Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência e a minha diquinha para peles oleosas no tratamento de pele oleosa. Eu vou falar sobre esse produtinho aqui da Bioderma. Espero muito que vocês gostem. Mas antes gente de eu compartilhar aqui com vocês a minha experiência e falar um pouquinho sobre esse produto, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo a este canal. E deixa seu curtir também para mim aí no vídeo, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo e também você vai ajudar no crescimento do canal também. Geralmente quem tem pele oleosa, gente, tem um grande problema. Além da oleosidade da pele, vem um outro problema que com a pele oleosa, com essa oleosidade na nossa pele, vem aí seguido um outro probleminha também, que são os poros dilatados, né? Eu tenho bastante poros dilatados, ó. Já cansei de falar isso para vocês aqui no canal. Já compartilhei várias vezes aqui com vocês sobre a minha pele, que é uma pele oleosa, muito oleosa, com muitos poros abertos e acneica também, com tendência acne, que são o pacote completo aí, né? Da pele oleosa. Pele oleosa, poros dilatados e espinhas. Então, eu vou compartilhar com vocês esse produtinho aqui que eu descobri esse ano, que é da Bioderma. Na verdade, eu comecei a testar e a conhecer essa marca esse ano. Eu já ouvia falar sobre essa marca, né? Mas nunca tinha testado essa marca e agora resolvi testar. E estou apaixonada por essa marca, gente, que é a Bioderma. Eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas na Beleza na Web que eu comprei. Eu comprei o gel de limpeza e comprei também esse produtinho aqui que é para tratamento de poros dilatados. Bioderma é uma marca francesa que é especializada, né, em produtos para pele, em produtos para cuidados com a pele. E eles têm uma linha direcionada para pele oleosa e eu amei saber disso. Aí, ó, aqui na embalagem, ó, tem aqui um coisinha que eles colocam assim, como o produto é um produto importado, eles colocam essa etiqueta em português para que a gente possa entender o que está falando aqui. Então, eu vou ler para vocês o que a marca promete, o que a marca fala sobre esse produto. Eu vou deixar aqui na tela, gente, enquanto eu vou lendo aqui, vou deixar aqui na tela o preço que eu paguei, tá? Eu não lembro ao certo o preço que eu paguei, mas foi uns R$90,00, é um produtinho caro, mas no final do vídeo vocês vão saber se realmente vale a pena esse produto. Aí fala aqui, ó, Bioderma, Cébium Poro Refine, corretor, cuidado, cuidado, corretor de poros dilatados. Peles mistas e oleosas com imperfeições, fecha os poros, afina a textura da pele e fala que é sem parabéns e hipoalergênico. Aí fala, indicações, cuidado, corretor de poros dilatados para peles mistas e oleosas com imperfeições. Cébium Poro Refine melhora o aspecto da pele, sua textura fica mais fina, mais regular, mais limpa, os poros são fechados e ficam menos visíveis. Aí eles falam aqui que esse produto, como é um tratamento, ele tem dois tipos de ações, que é a ação imediata e as ações, né, o que a sua pele vai responder com o tempo de uso desse produto. Aí fala aqui, ação imediata, seu ativo dermatológico, meu Deus, seu ativo dermatológico adstringente, que é o ácido agárico extraído do fomes oficial, ai, gente, não sei desses nomes, fomes oficinales, diminui o tamanho e a quantidade de poros. O ácido salicílico, por sua ação querabolítica, afina a textura da pele, seus pós matificantes promovem matificação imediata. Então é isso que ele fala, que ele vai reduzir os poros e vai matificar a pele de ação imediata, assim que você aplica esse produto. E a longo prazo, a patente exclusiva Fluidacit... Fluidac... Vou deixar o nome aqui. A patente exclusiva Fluidacitive normaliza biologicamente a qualidade do sebo e evita a obstrução dos poros. Aí fala que ele tem boa tolerância, não comedogênico, hipoalergênico. Este produto foi formulado de maneira a minimizar, possivelmente, o surgimento de alergia. Testado sob controle dermatológico, não usar em crianças. Então, ao longo do tempo, ele fala aqui que ele vai tratar a sua pele. E com o longo do tempo de uso, conforme você vai usando esse produto, você vai sentir uma melhora visível na sua pele. Fala aqui que a gente tem que limpar a pele, né, antes de aplicar esse produto. Eu vou aplicar ele com vocês e vou falar pra vocês se vale a pena ou não o investimento nesse produto. Ele vem nessa embalagemzinha aqui, ó. Ele contém apenas 30 gramas, 30 ml, mas ele rende muito. Ele tá na metade, já faz quase 3 meses que eu tô usando esse produto, então ele rende bastante. Ó, ele é assim, branquinho. Esse pouquinho aqui dá pro meu rosto inteiro, gente. Não preciso mais do que isso. Fala pra aplicar de manhã no seu rosto, pra que ele possa ir agindo no decorrer do dia. Então, esse pouquinho aqui dá pro meu rosto inteiro. Pra quem tem pele só mista, pele não muito oleosa, você aplica só na zona T, que é o suficiente pra o tratamento dos seus poros. Pronto, gente, eu já apliquei. E assim que eu aplico esse produto, gente, a sensação de pele lisinha, ao toque, assim, ó, é muito gostosa. A pele realmente, ele cumpre tudo o que ele promete. Ele alisa a pele, ele fecha os poros, ele diminui a quantidade de poros. É um produto excelente, vale cada centavo. Sem falar que esse produto pode ser usado como hidratante, pra quem tem pele oleosa. Pode ser usado como um primer, porque ele ajuda a fechar os poros. E pra quem faz maquiagem, a base, né, da maquiagem, começa já na limpeza de pele, na hidratação da pele. Então, pra hidratar a pele, ele funciona como hidratante, como um primer e como corretor de poros mesmo, como tratamento. Então, ele é um produto excelente, maravilhoso. Tem três coisas que você pode usar como esse, como o Bioderma Cébio Poro Refine. Olha, gente, minha pele tá muito lisinha, muito gostosa ao toque, ó. Vale cada centavo esse produto. Com certeza, quando ele acabar, eu vou comprar outro. Se você tem pele oleosa, gente, você vai amar esse aqui. Tenho certeza que você vai amar. Eu, minha pele é muito oleosa, eu tenho propriedade no que eu tô falando. Você vai amar esse produto e você vai ficar, assim, com a sua pele muito gostosa. Então, gente, só elogios pra esse produto da Bioderma Cébio Poro Refine. Maravilhoso mesmo. Vocês já usaram esse produto? Comenta aqui embaixo nos comentários pra mim. Fala pra mim aqui nos comentários qual foi a opinião de vocês, qual foi a experiência de vocês, se vocês gostaram. Como que ele se comportou na pele de vocês, pra que a gente possa compartilhar aqui sobre as nossas peles oleosas. E compartilhar as nossas experiências. Mas, uma vez, já deixa o seu gostei no vídeo, se por acaso você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo. E se inscreve no canal, se por acaso você ainda não é inscrito. O que você tá fazendo e que você ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal agora e vem fazer parte desse canal maravilhoso. Então, foi isso, gente, que eu quis compartilhar aqui com vocês, nesse vídeo rapidinho, falando sobre esse produto da Bioderma. Eu espero muito, de coração, que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês que têm pele oleosas, né, possam ter ajudado aí com alguma inspiração, algum... Se você tava procurando algum produto pra tratar os seus poros, esse é o produto. De coração, gente, eu digo esse produto pra vocês, se você tá procurando por um produto pra tratar os seus poros, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!